Ser cabeleireiro pra mim é a vida, é você todos os dias ter a oportunidade de encontrar pessoas novas, com novos desafios e poder contribuir de alguma forma para a vida dessa pessoa. E a gente contribui deixando elas mais bonitas. E quando você está mais bonito, você se sente mais feliz. Então ser cabeleireiro pra mim é trabalhar com alegria. Pra mim, ser cabeleireira é poder transformar, é aumentar a autoestima das minhas clientes. Eu amo, eu amo fazer o que eu faço. É se relacionar com as pessoas, é tirar um sorriso de cada uma delas, me divertindo, estando ali naquele momento. É poder contribuir pra que cada um encontre a sua melhor identidade. Eu acho que também é ser ombro, é ser abraço e eu amo o que eu faço. Ser cabeleireiro é poder ajudar a transformar a vida das pessoas através da beleza. Tchau. Tchau. Tchau.